Música Você é rápido para deixar o tempo que me interessa, mas eu tenho que dar alguns recados para vocês E nós teremos um evento bíblico no dia 14 de março, agora dia 14 de março, falando para vocês sobre a questão da ação coletiva Para a restituição do custo de renda pessoas de mídia e da CSSE, que é a Contribuição Social sobre o Grupo Líquido Esse evento será na CI, então, com transmissão online E é muito importante que vocês participem, porque mesmo aquelas empresas que já entraram na ação coletiva Para a restituição de renda pessoas, tem agora o direito à restituição do indébito Nós temos mais que aquele custo que foi cobrado, especificamente, sobre o que foi agora desenvolvido Pela primeira ação coletiva Então tem mais uma pegada aí que dá em torno de 20% a mais para aqueles que já tiveram ganho na ação coletiva Então vale a pena entender um pouquinho mais desse tema No dia 14 de março, as pessoas já estão abertas para esse evento Quero comentar com vocês que a gente continua trabalhando muito forte nessa questão de tributos Nós tivemos semana passada e essa semana reunidos com deputados estaduais, deputados do delegado público, deputados do estudo Deputados do Supremo, deputados do deputado também, secretários de desenvolvimento econômico Para dois temas deputados O único é a reforma comunitária federal E muitos acreditam que, como já se viu esse filme, não vai acontecer Mas a importância para se defender, o não aumento de tributos, porque muitas vezes vem o trabalho de droga Com a ideia de simplificar os impostos, o que é importantíssimo para que a gente possa empreender esse país Nós não podemos, com isso, permitir que seja aí feita uma maquiagem E ao fim e ao cabo, aumenta a carga tributária Então, a gente está reunindo várias entidades, várias entidades setoriais e regionais Como o Luz e Fakim, a Sintecal, a Bicau, o Sábio, o Sábio, o Sousa, o ICD, o CDL Várias entidades para ter um documento público e pautado Principalmente, que nós não iremos aceitar o aumento da carga comunitária E outro ponto que a gente está trabalhando é a questão da desorderação sobre a fuga Mas não do setorial, a desorderação geral Nós não queremos aqui um puxadinho para um setor e um puxadinho para o outro O que nós precisamos é incentivar a geração do emprego formal, a produção e o empreendedorismo Então, se é para simplificar, tem que se identificar também nesse ponto E a questão da, não vou dizer igualdade, mas de um melhor ambiente tribunal do Sul Então, saindo do nível federal, agora vem do estado Nós tivemos já duas reuniões O secretário Júlio da Fazenda, o Paulo, o ministro, o deputado Joel também Para que a gente possa ter uma equiparação um pouco melhor com os demais estados Com a produção de São Catarina, Minas Gerais Não só na questão de impostos sobre produção, mas também importação Nós sabemos que esses estados, inclusive, tem uma condição muito melhor O governo do Sul já envolvido muito isso Mas tem alguns ajustes aí para serem feitos Para que a gente possa, de repente, ter uma carga reduzida E ter maior competitividade aqui no nosso estado Falando aqui em reforma, né Eu acho que a gente tem dois partes Nós temos que ter atenção agora, dentro do nível do município Falamos em União, o estado E no município, o estado, a Câmara de Vereadores Reforma, o Ipazen Gente, o que que interessa Ipazen, é o que que interessa A questão da previdência dos municípios Para nós, empresários Tudo Hoje, o déficit O déficit previdenciário Onde é 5 milhões de reais por mês Por mês São 5 milhões de reais que a Prefeitura deixa de investir Na nossa curva, na segurança, na nossa saúde Na melhora do ambiente do empreendedor Para ir com o déficit Ano que vem, passa para 9 milhões Na município, de fato, um comandante 9 milhões por mês Nós não poderemos aceitar E esse recurso, o fato, para pagar déficit Reforma preferencial Foi feita ao União Os prefeitos dos estados E tem que ser feita no município É claro que a gente está aqui Tomando pedrada dos municípios Mas não é que a conta tem que ser deles O que não pode ser é deixar assim Então essa discussão tem que ser enfrentada Tem que ser feita pelos vereadores Nós temos que ter uma seriedade Para não levar o nome do grupo Para o estado de consomência Falia não para Mas fica Engessada a necessidade E aí não vai entender Então o importante é que todos apoiam Essa questão Ou estejam atentos Pelo menos à questão da reforma Demissão do plano diretor também Nós tivemos voto A prefeitura hoje O pessoal está reunido Aceitar o representante Um dia Plano do lado Porque o plano diretor está sendo Plano do lado Isso vai impactar quem tem Depósitos ou residência aqui Fiquem atentos Se acompanhem Agências públicas estão sendo realizadas Nós estamos fazendo a defesa Do empresário Do turismo Mas tem muita coisa que vai ser alterada E para melhor Estou aqui gerando crítica Só que vocês estão atentos FIMEC Nós temos a noção FIMEC Tão importante Vai ser bem grandiosa Digo para vocês Nós participamos do conselho De 7 a 9 de março E eu quero convidar a todos Para visitarem o FIMEC Mesmo quem não tem relação direta Com o calçado Eu acho que é importante E eu acredito É muito importante Primeiro de metade do SEBRAE 63% dos estabelecimentos De novo turco Eles tem relação direta Ou indireta Com o calçado Então A gente está muito próximo disso 7 a 9 de março Nós estaremos juntos Com o SEBRAE Um instante Para receber vocês Lá na FIMEC É uma ponta festa Eu convido Que acessem nosso site Nós temos vários cursos E eventos Que estão acontecendo Agora em março Para não tirar mais tempo aqui Eu não vou detalhá-los Mas é só entrar no nosso site E destaco apenas O prato principal de março Que vai ser dia 23 de março Março que é o dia das mulheres Então vamos já Replicar aqui Lotar de mulheres Empresárias O nosso prato principal Bom dia 23 de março Vai ser com a Suzana Velinho Que é a presidente Da Associação Comercial De Porto Alegre Da CBA Ela e mais duas vice-presidentes A Mônica Riffel E a Rosane Pereira De ter um trio Então realmente A gente vai experimentar Uma pueta Vamos experimentar um trio Para parar Um predatorismo Aqui Que o que move Para ter coragem De empreender Aqui nós vamos Para ter coragem De empreender Três mulheres Falando aqui Para as mulheres Principalmente Mas os homens estão convidados A gente vai abrir uma sessão Os homens podem participar Dia 23 de março Pessoal As perguntas Podem ser encaminhadas Por whatsapp Através Do QR Code Nas mesas E agora Sem mais delongas Descobri bastante Cinco minutos Daniel Palavra é de novo Muito obrigado Meu nome é Daniel Meu nome é Daniel Sou palestrante Tentador E eu trabalho com treinamentos Há 26 anos Antes de ser palestrante Antes de trabalhar com treinamentos Eu sou vendedor Eu comecei como vendedor E eu comecei como vendedor Com uma forma de sair de aula Que não me deixava muito orgulhoso E eu comecei minha vida Com um garoto de programas Porque a gente sabe disso Durante 6 anos Eu trabalhei na decora Eu sou programador de conta novo Estava olhando uma cara Que eu fiz outra coisa Não Era programador de conta novo E lá eu descobri Que venda zero foi muito bom Porque os vendedores Daquela empresa Ganhando venda Andando de cada zero Estavam sendo felizes Batendo meta Três papos para a grada Você vendedor Você vendedor Não é fascinante E desde então Eu tenho amado as pessoas Eu amo as pessoas Eu sei que tem todo mundo Aqui agora Mas eu adoro Muita gente me conhece Como treinador de línguas Treinador de comportamento Por causa do nosso treinamento Na academia de línguas Mas São 26 anos treinando Pessoas na área de perdas Então Hoje vamos falar de 5 pilares Para você multiplicar seus resultados E guarde uma coisa Nada Fala mais alto Que os teus resultados Eu não sei como foi para vocês Esse período De exceção A pandemia Mas para nós Que vendemos treinamentos presenciais Certo Certo Pessoas que antes me procuravam Agora não procuravam mais Porque eu não tinha Mais resultados Faz sentido isso? Eu entendo As pessoas te aprendem De ter resultados As pessoas aplaudem De ter resultados Agora Qual é o resultado Que você tem? O resultado Que você mostra E eu vou falar aqui Nada fala mais alto Do que os teus resultados Do que eu deixo Nada fala mais alto Do que os teus resultados Meu propósito É hoje É te mostrar Que a verdade é que Você vai tirar o máximo Hoje daqui Você tem um copo Na frente Esse copo Está bem cheio Imagina quem estivesse Totalmente cheio Tem que colocar mais alto Vai bem Não 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 entra mais nada Em copo cheio Minha primeira dica Para você É Você pode ser um copo Não vai ser cuidado Porque eu tenho um copo cheio Não tem nada A gente acha que já sabia tudo Eu achava que já sabia tudo Em 2015 Eu descobri que eu sentia muito para dentro A minha vida estava muito bem Mas eu olhava no corrente E eu vendia Um dobro do que eu vendia Treinamento ruim De final de semana Com nada mais Como é que ele faz? Foi quando eu decidi Para os Estados Unidos Durante 3 meses Eu fiquei lá Estudando Como é que funcionava a venda E os clientes Tinha algo muito diferente Na venda A venda no mundo Quando eu Abri o meu copos Fazia com o copo Aprendi E a venda no mundo Da mesma forma Uma vez que eles me convidam Para ir no treinamento Eu digo Como correr? A venda foi um treinamento de sal Você não sabe? Minha mãe tem que pagar 10 mil dólares Para o treinamento Do Tony Robbins Para aprender a venda Eu cheguei lá Eu não tenho nada Para aprender a venda Será que não Fica em pizza Eu precisava 10 minutos a mais Quando eu cheguei lá Eu disse Tá, então me ensina A esvazer o copo E aí O meu convite Para você Que hoje você esvazia o copo Porque o que eu vim Te mostrar aqui É algo que Pode mudar o resultado É algo que você tem que pagar É algo que eu tenho que pagar É algo que eu tenho que pagar É algo que você tem que pagar Se tiver falta E o que eu tenho que pagar É uma nota Escolar o repraticar Estamos juntos? Isso aqui eu chamo de hi-fi Cinco dedos Ok? Hi-fi Eu estou levando O meu colega do lado Vai fazer mais coisas Não vai fazer Diz pra ele Eu, na verdade, perguntei, você que está me assistindo aqui, online, se tiver alguém no bar, dá um wi-fi no zinho, dá um wi-fi no zinho. Olha lá, vamos lá. A venta mudou. Como assim mudou a venta? Eu fui comprar uma TV. Eu cheguei lá e digo, tem um rosto do alto, o que muda no poder do alto? O que muda no poder do alto? A menina disse, vou apelar, deixa eu ver. Ela foi no computador e olhou na internet. Essa aqui, essa aqui tem mais memórias. Não sei pra quê. Mas tá fazendo assim, deixa teu telefone e eu te ligo. Ela ligou? Não. Eu fui numa outra loja e a mesma coisa, mas eu não sabia. Eu fui numa terceira loja e ele me deu uma pista. Eu fui no Google que descobri. Uma é pra jogar. Ela tem memória pra game, pra você que joga videogame. Ela tem mais memória. A outra não. Eu jogo pra filme? Não. Então eu não precisava pagar dois mil a mais pra aquele modelo. A venta mudou. Antes os vendedores tinham a informação. Agora a informação pra onde? A internet. Essa é uma das coisas mudantes. E às vezes você tá sofrendo. O formamento não tá legal, as coisas não estão acontecendo. E você não tá se dando conta que algo mudou. O cliente não passa mais na frente da tua loja. O cliente não usa mais o teu serviço como ele usava. Porque ele agora é acessa de outra maneira. Não sei se vocês estão à vara de um novo fenômeno que a mídia já falou sobre o chat GPT. A inteligência artificial. Já viram isso? Pra mim isso foi uma maravilha. Eu não preciso mais de Copywriter. Por que? Por todo respeito dos Copywriter eu vou lá e digo. Me escreva um texto, eu posso falar na internet. Me diga tal coisa. Não tem problema. Se eu pedir pra ele dar mais receita que ele me dá, tudo tá lá na inteligência artificial. Então, a venta mudou. Especialmente por isso aqui. Sérum trigo. Vocês já devem ter ouvido falar que o sérum tem três partes. Mas são essas partes. O córtex, que é essa parte racional. E quando eu te falo disso é porque nós temos que entender como o que o cliente pensa Ele vai comprar, como é que ele toma a decisão de comprar Córtex é a razão Sim, que alguma maneira isso interfere, mas não é equipar a decisão A decisão acontece no cérebro líquido, na emoção Só tem um detalhe, a emoção manda um comando para o cérebro reptiliano mais antigo O cérebro reptiliano faz três coisas Avança, paralisa ou foge Vamos entender isso, meu amigo meu que cria copas Como as pitons, né, pelos outros Se aparecer uma copa na minha frente, eu fujo Quem é que fugir? Levanta os braços E quem é que ficaria paralisado? Essa pergunta é chata, eu vou fazer, quem pega aqui na copa? Só meu amigo não viu, não é assim, ó, ok? Então ele pega, ó, ele bateu, deixa eu ver que ele não Ele pega Paralisam Foge Vou trazer para um outro exemplo Uma paralestra, cinco mil pessoas Quem toca na palestra? Eu, ou, e tomo a palestra Alguns também fariam isso Outros paralizariam Outros sugeriam Faz sentido Faz sentido E na venda não é diferente Na venda, adiante da decisão Tem cliente que diz que eu quero Tem cliente que paralisa e diz compensar Tem cliente que diz que Não, 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 não Então como eu faço? Para atender esse cérebro lindo Entendo A venda se dá pelo sistema livre Emoção Como assim, Daniel? 95% das decisões são tudo conhecidas O nosso presidente, Diogo, está aqui e automaticamente é uma preocupação constante da Açaí A qualificação dos seus associados para poder competir nesse mercado tão competitivo Com certeza, né, Cláudio? Está no nosso propósito o desenvolvimento sustentável do associado e da região E para ter desenvolvimento tem que ter venda, né? Tem que ter venda qualificada E apesar dos pesares aí da instabilidade econômica gerada pela instabilidade política A gente só pode fazer gestão no nosso negócio, no governo não dá Até a CEI faz um pouquinho, né? Faz pressão, tenta melhorar o ambiente Mas é muito importante que o empresário qualifique a sua equipe, qualifique sua venda E tem aí grandes oportunidades, sim, né? Mesmo na incerteza, mesmo na dificuldade Tem aqueles que choram e tem aqueles que vendem lenço Então vamos ajudar o nosso associado a vender lenço Parabéns pela iniciativa, sempre qualificando o seu associado e automaticamente a comunidade em geral Com certeza, é isso aí E já quero aproveitar para convidar vocês todos para o prato principal do dia 28 de março Que é o mês da mulher, né? Nós vamos ter a Suzana Velhinho, que é a presidente da CPA, da Associação de Porto Alegre Vai trazer mais duas vice-presidentes Vamos ter um, eu digo que já é legal um dueto, vamos ter um trio aqui Vai ser um prato principal bem diferente Focado nos negócios, no empreendedorismo, mas principalmente no empreendedorismo feminino Então vamos lotar de mulheres aqui o nosso Hotel Swan para o prato principal de 28 de março Está aí na contagem regressiva daqui a 30 dias O prato principal da CI traz hoje o palestrante Daniel Miller Ele tem o hábito de trazer sempre informações, orientações e o lado bom da vida Porque ele está cada vez melhor É mais ou menos isso É isso, tudo bem? Como é que está? Prazer estar aqui com a Vale TV, com toda a nossa audiência E sim, hoje nós vamos apresentar os cinco pilares para multiplicar as vendas A ideia é trazer informações, trazer técnicas para que os empresários que aqui vêm hoje Possam se entusiasmar, né? Ou seja, entrar em ação Tudo é sobre entrar em ação A gente vai apresentar basicamente um conceito A venda mudou, ela é diferente Nós íamos na loja antes para escolher uma televisão Hoje a gente sabe que quando tu vai na loja Nem sempre eu vou encontrar todas as informações lá naquele E nem tem como, não é culpa do vendedor O vendedor é tanta mudança, tanta informação Então a gente vai para a internet A questão é que às vezes eu encontro na internet um link para comprar ali mesmo Então a venda está diferente nos mais diversos setores Seja no varejo, na indústria ou na prestação de serviço A gente precisa mudar Entendendo que existe uma neurovenda Ou seja, um jeito de pensar O nosso consumidor pensa Se eu te perguntar quando é 2 mais 2 Você repete, né? Diz rápido, 4 Mas quanto é que é? 783 vezes 389 Aí é um pouco mais difícil Então o cérebro trava Eu também não posso fazer com que o meu consumidor Tenha escolhas tão variadas Porque ele vai dizer, deixa eu pensar Eu tenho que dar esse ou aquele Então são pequenas dicas para poder entender o cérebro do nosso consumidor E os 5 pilares que nós vamos apresentar aqui Na realidade é o nosso método É o que a gente chama de método 5 estrelas Lá no Instituto Cada Vez Melhor Nós criamos o método 5 estrelas Em alusão ao tempo de pandemia que vivemos Nós precisamos levar o treinamento para o digital E criamos esse nome para esse programa O que que são? Quais são os 5 pilares? Primeiro pilar, o plano Você não consegue vender se não planejar antes A venda começa no papel Segundo, produto Se eu compro, eu vendo Se eu não compro algo, eu não vendo Então você que vende, precisa comprar aquilo que vende E não estou falando de você comprar uma Ferrari Ah, não tenho dinheiro Não é sobre dinheiro É sobre você Se tivesse, compraria? Ah, claro Então você compra Terceiro pilar Promoção É o marketing Ou seja, como eu faço com que os clientes comprem de mim Existe maneiras? Sim Acima de tudo, uma dica Posicionamento Como você se posiciona? Quarto pilar do nosso método 5 estrelas Processo É o que todo mundo quer As técnicas de vendas Neurociência Saber perguntar Vamos entender que hoje o vendedor não precisa mais falar Antes o vendedor era um falante Falava, falava, falava O vendedor de hoje é 80% ouvinte Escuta ativa E 20% falante Só que esse falante não é falar, é perguntar Então nós vamos mostrar essas técnicas E o quinto pilar Pessoas Tudo é feito para as pessoas, por pessoas Então O plano Produto Promoção Processo Pessoas É isso que nós vamos apresentar hoje aqui Nos 5 pilares Para você multiplicar suas vendas Em primeira mão para nós aqui da Vale TV Esse spoiler O Daniel tem essa sensibilidade de poder Transmitir isso para as pessoas Porque obter o conhecimento Todas as pessoas podem fazer isso E devem fazer isso Mas agora ter A sensibilidade de transmitir isso para as pessoas Aí são poucas pessoas que tem O Daniel é uma delas Obrigado, obrigado A comunicação é um alicerce fundamental E eu gosto de fazer isso também com histórias Porque os exemplos Te ajudam E guarde uma frase Nada fala mais alto do que os teus resultados Queira ou não queira Os teus resultados falam Então Pense Você está vivendo a vida que gostaria Se não está vivendo Eu posso te mostrar um caminho 5 pilares Sucesso sempre Obrigado, obrigado Claudio Obrigado a Vale TV Daniel Miller Nosso palestrante de hoje Aqui no Prato Principal Pau